O programa Selo Social Solar foi lançado no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Piauí, presidido pela vice-reitora Nadir Nogueira e apresentado pela professora doutora Cleane de Sales, coordenadora dos programas de extensão e cultura. Esse projeto atende três vertentes importantes que a gente considera. Primeiro, essa interlocução forte com a sociedade, que a extensão permite. E segundo, o apelo forte são as energias limpas, as energias renováveis, que é o caso da fotovoltaica, e cuidando dos animais que entra aí o meio ambiente, que a gente também nos preocupamos muito também. Então é um momento importante para a instituição, que celebra esse selo social, selo solar, finalizando o ano com um projeto dessa magnitude. Nosso objetivo é captar recursos, patrocinadores, para que estes possam viabilizar a implementação dessas tecnologias solares e melhorar a vida da população. Certo? Contribuindo também para o desenvolvimento sustentável do Estado. Quando a gente trata de melhorar a vida da população, a gente não pode se restringir apenas à população humana. A gente também tem que incluir a população não humana. E isso, inclusive, está contemplado num dos objetivos da ODS, estabelecida pela ONU. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque a PIPA. A PIPA é uma instituição filantrópica que atende mais de 400 animais, que são vítimas de abandono e de maus tratos. E ela é uma instituição que se mantém por doações e que essas doações não estão, nesse momento, sendo suficientes para que a instituição consiga abrigar e proporcionar bem-estar aos animais. O programa vai atender a Associação Piauense de Proteção e Amor aos Animais, a PIPA, com a execução de dois projetos de extensão. A desidratação solar de alimentos na complementação nutritiva de cães e gatos e a instalação de energia solar no prédio da PIPA. Esse projeto aí, na parte da nutrição, da alimentação, vai ser muito importante. A energia elétrica e água também é um problema para o abrigo. Então, a gente podendo ter essa ajuda, vindo por meio dessa luz, sol para todos, é de mais importante. Nós aguardamos, esperamos que as nossas contas, né, difícil a gente mantê-las, né. E, então, é de suma importância. Não tem como a gente não agradecer, né, ter gratidão pelo projeto e aguardando que realmente dê frutos, né.